e fala meu caríssimo oficial beleza tudo joinha aqui fala o professor telmo estamos corrigindo aqui a prova da e-phone 2019 fazendo as questõezinhas que vão ajudar você no vestibular no concurso seja lá onde for que você for usar certo hoje eu vou corrigir uma questão que envolve movimento harmônico simples então assista esse vídeo até o final voadora no like e vamos nessa né então vamos lá um bloco está sobre uma mesa horizontal que oscila para a esquerda e para a direita em um movimento harmônico simples com amplitude de 10 centímetros determine a máxima da frequência com que a oscilação pode ocorrer sem que o bloco deslize sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa vale 0,6 considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado ou que questãozinha bonita então como já disse em dicas anteriores para você resolver uma questão como é como essa você tem que imaginar toda a situação aqui ó nós temos a amplitude o centro e aqui nós temos nosso bloco esse bloco está oscilando da direita para a esquerda e assim por diante tá vendo aí então pessoal primeira coisa você tem que saber que a aceleração máxima desse bloco é dado por a velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude se o movimento harmônico simples nós temos uma aceleração máxima aqui e ela dada por isso aqui outra coisa importante que disse que no texto que está atuando ele uma força de atrito e a única força que tá atuando nele então a força resultante aqui a força fat certo que é igual a massa vezes aceleração sendo que a aceleração que a gente vai usar aqui a aceleração máxima que ele tá esse bloco bom feito isso vamos desenvolver agora a questão certo bom nós temos que a força fat ela é igual a o coeficiente de atrito estático vezes a normal certo e a normal ela é igual a força peso nessa situação aqui né então é igual a massa vezes G bom agora a gente eu vou igualar aqui ó eu tenho a força fat é igual a massa vezes aceleração não é isso que eu falei então eu vou fazer essa igualdade aqui e vou substituir a aceleração aqui máxima aceleração máxima igual a velocidade angular vezes a amplitude beleza gente vamos passar aqui para o outro lado vamos desenvolvendo aqui lembre-se outra coisa a velocidade angular ela é dada por dois pi vezes a frequência então vai ficar dois pi vezes a frequência elevado ao quadrado bom que que eu vou fazer aqui eu tenho massa aqui massa desse lado eu vou cortar e eu vou elevar ao quadrado 2 elevado ao quadrado é 4 pi elevado ao quadrado é ele mesmo não vou mexer por enquanto porque a primeira vez que eu resolvi isso aqui eu já levei o pi ao quadrado e depois ficou complicado para achar a resposta depois eu olhei aqui não pô tem resposta com pi ali então vou deixar o pi aqui por enquanto não vou mexer com ele certo então vou fazer isso aqui ó vou passar para lá dividindo e eu vou ter isso aqui ó o coeficiente de atrito vezes G que sobrou do outro lado e 4 pi ao quadrado vezes amplitude beleza isso é igual quem F ao quadrado que a frequência e vou deixar quieto aqui agora a gente vou olhar os valores aqui amplitude é 10 cm que é igual o que gente 0,1 certo beleza o me ele deu é 0,6 o G igual a 10 então dá para substituir aqui e achar a frequência então 0,6 vezes 10 correto 4 pi ao quadrado vezes 0,1 cuidado em esse 10 aqui em cima é o G aceleração da gravidade e esse aqui que eu fui eu transformei a amplitude amplitude é 10 cm então eu transformei ela em 0,1 ok então galera vamos resolver isso daqui em cima vai dar 6 6 dividido por 0,4 a gente vai ter o que gente 15 olha só aí você já pode perceber que já tem uma relação ali deixa o pi por último e se eu tirar a raiz de tudo aqui ó raiz de 15 raiz de pi nós vamos ter o que a frequência é igual a raiz de 15 sobre pi reto olha lá a resposta lá por isso gente que eu costumo deixar o pi por último não se eu começar a resolver o pi logo de começo eu não consigo achar a resposta depois então pessoal a resposta aqui é a letra de raiz de 15 sobre pi reto beleza galera então galera eu espero que você tenha gostado dessa questão eu achei ela bastante interessante certo e compartilhe esse vídeo deixe um like aqui você chegou até o final você está assistindo acompanhando essa resolução de questões então deixa um comentário fale deixe um like voadora nesse like aí para esse canal crescer você ajuda o canal e eu ajudo você a ser aprovado de se tornar um oficial da marinha beleza galera um abração bons estudos e até a próxima valeu